Doença causada por fungo ameaça espécies de serpente. Bem-vindo ao Besouro News. Na décima edição do Besouro News, eu falei sobre o Batracoquitrium dendrobatidis, o fungo causador de uma doença denominada quitridiumicose que acomete anfíbios. O vídeo destacava o papel das aves na dispersão do fungo. Mas não são apenas os anfíbios que sofrem com uma doença infecciosa de origem fúngica. Acredita-se que uma doença causada pelo fungo Ophidiomyces tem levado ao declínio de algumas populações de serpentes ao leste dos Estados Unidos. O patógeno foi encontrado em 23 espécies de serpentes nos Estados Unidos, e recentemente esse fungo também foi encontrado em 3 espécies frequentes na Europa. A muda, ou seja, a troca de pele, pode resolver casos leves da doença. Entretanto, infecções graves podem levar as serpentes infectadas à morte. Recentemente, cientistas publicaram um artigo que serve de alerta para que pesquisadores fiquem atentos a esta doença emergente. Apesar do número de espécies acometidas pela doença não ser tão grande, é provável que o fungo seja capaz de infectar qualquer espécie de serpente, fazendo da doença uma ameaça global. Esta foi mais uma edição do Besouro News. Clique em gostei, compartilhe as notícias e inscreva-se no canal para não perder as próximas edições do Besouro News. .